Aqui ó, Gol Geração 3, né? Paraty, né? Saberam? O fusível da ventoinha, lá do sistema de arrefecimento, é esse número 4 aqui, ó. O de 30 amperes. É um, dois, três, quatro. Tá? Tem que ser de 30 amperes. Corrente que vem pra cá, pó chave. Você virou a chave, vem corrente pra cá. Como é que você vai confirmar, além de você tirar o fusível aqui, né? Ver se ele tá... se ele tá queimado. Você viu o fusível, tá inteiro? O próximo passo é testar aqui, ó. Tá aqui embaixo, no próprio sensor, ó, da ventoinha, tá? Já tira? Então desliga lá. Ó, ele tem que vir corrente aqui, ó, nesse fio vermelho, tá? Você vai apertar aqui, ó. Remover aqui a tomada. Ele tem que vir corrente aqui no fio vermelho. Vindo corrente aqui no fio vermelho, maravilha. Significa que o chicote da base de fusível aqui, até aqui, tá inteiro. Se você quiser comprovar se o motor da ventoinha tá funcionando, você vai e faz um jumping nesses dois terminais aqui, ó. Vai mandar uma corrente direto pro motor da ventoinha. O motor da ventoinha funcionou, então você já pode comprar direto um sensor. Cebolão. Tá? Esse carro é um geração 3 simples, não tem ar-condicionado. Então por isso que ele é, eles são dois fios, né? Dois terminais, né? O com ar-condicionado são três, aí já é outro modelo. Então fica a dica aí. Não esquece de curtir o vídeo. Se inscreva no canal. E entra no nosso grupo do AWEP aí. Link tá na descrição do vídeo. Valeu, fui!